Oi gente, estamos agora a caminho de fazer o vídeo 19 e 20, não sei mais que número E estamos em um supermercado Audi, ó, rua, tá frio todo o mar E eu vou comprar hoje uma sobremesa que você faz em 30 segundos Uma sobremesa famosa inclusive no Brasil Agora a gente vai no primeiro item Que fica ali perto dos doces de geladeira Vamos lá, já vou dar o spoiler, né, e falar o preço Ih gente, era pra ser aqui, aqui são os queijos Eles mudaram de lugar aqui Não é isso Também não é isso Também não é isso Achei É esse aqui, ó Cadê o preço? Melt O 99 Só que eu tenho uma dica pra dar Não compra esse sabor aqui, ó É muito ruim A gente comprou uma vez e não deu certo O gostoso é esse aqui, ó Não tô conseguindo pegar Peraí Uma câmera na mão E a outra procurando não tá fácil Consegui esse O roxinho Chocolate belga Esse é o top Agora Agora vamos Para o segundo item Da nossa sobremesa Que é muito importante também Achei Esse sorvete aqui ó De baunilha Ele é 1,69 900 ml Tem dois, tá vendo? Tem duas pessoas Aí você pega aqui Assim Coloca no microondas Por 30 segundos Certo? Agora você vai pegar isso aqui Virar e tirar o papelzinho Agora Agora você pega o sorvete O sorvete caiu no meio do caminho É por isso que só tem esse daqui Mas olha como que fica Eu queria pedir desculpa por esse vídeo Porque eu tenho certeza Que se aí na sua cidade Tivésseis Praticatou assim De 30 segundos no microondas E você fizer Quando você comer Você nunca mais vai conseguir Parar de fazer essa sobremesa Então eu já peço desculpas Aos quilinhos a mais Que você vai adquirir Por causa desse vídeo, tá bom? Aqui em casa A gente ama muito essa sobremesa Porque é muito barato Vocês viram aí os valores É coisa de 3 euros e pouco Não deve ficar muito mais caro em outros lugares E eu... É uma delícia É rápido É prático É gostoso É tudo de bom, gente Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Deixa seu like se você gostou do vídeo Amanhã tem vídeo de novo Fica aqui comigo Acompanhe Você vai gostar Um beijo E tchau